Vem cá, por que você saiu da Globo, hein? Primeiro que eu acho muito, muito, muito importante dizer que a Globo sempre foi maravilhosa comigo, desde quando eu entrei. E você estava lá, me acompanhou a minha entrada toda, você sabe o quanto eles me ouviram, o quanto eu fui ali mimada, né? Eu fui praticamente mimada. Mas eu comecei a sentir muita falta de fazer coisas que iam além do humor. Então eu comecei a me sentir um pouco já sem repertório. Porque eu não sou uma comediante, eu sou uma atriz que acabou ficando conhecida pelo grande público através do humor. Comecei a negar muito trabalho na Globo e eu não estava me sentindo à vontade com isso. Ela, ah, eu estou recebendo e não vou fazer nada? Que legal! Não, eu não me sinto legal recebendo sem fazer nada. Ué, mas calma aí, artista é vagabundo, Mônica, como assim? Não, eu não me sinto legal, mas calma aí, artista é vagabundo, Mônica, como assim?